Uma triste história envolvendo um menino de apenas 4 anos está comovendo o mundo inteiro, é sobre isso que a gente vai falar A situação realmente está virando um mancheque nos principais sites como os 7 News Matéria assinada pela Aurilane Alves, esse menininho estava desaparecido e infelizmente foi encontrado já sem vida em seu quarto E serve de alerta para muitos pais, muitas famílias, essa história Mas antes de eu trazer todos os detalhes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar Se inscrever aqui é fácil, rápido, basta clicar no botão vermelho da inscrição Minha gratidão sempre a você que está se inscrevendo aqui no canal e ajudando a gente a fazer o nosso trabalho Que triste história, né? Aqui envolve esse menino muito bonitinho, o Casey Wallace Ele morava em Utah, nos Estados Unidos, estava desaparecido A família aflita, claro, pediu ajuda para as autoridades Porque já tinha olhado na casa inteira Os parentes contam que ele tinha o hábito de usar um pijama de tartaruga Que tinha feito isso, foi subir e nunca mais foi visto A polícia inclusive chegou a fazer uma perícia na casa do menino Não achou nada Mas numa segunda perícia, ainda mais minuciosa Acharam o menino dentro de uma caixa de brinquedo Ele como era muito pequeno, entrou dentro dessa caixa Conseguiu ficar ali dentro, mas infelizmente não conseguiu sair Quando encontraram, ele já estava sem vida Realmente uma situação muito triste Nosso sentimento Te encontro na próxima conexão